Sonhei que o fogo gelou Sonhei que a neve fervia Sonhei que ela corava quando me via Sonhei que ao meio-dia Havia intenso luar E o povo se embebecia Se empertecava João Se empertecava Maria Doentes do coração Dançavam a enfermaria E a beleza não venecia Pele serena era o som Que lá no mundo se ouvia Eu sei que o sonho era bom Ou que ela sorria Até quando chovia Por isso inerte no chão Falavam de astronomia E me jurava o diabo Que Deus existia De mão em mão ladrão Relógios distribuía E a polícia já não batia De noite raiava o sol Que todo mundo odia A maconha só se comprava A tabacaria Drogas na drogaria Um passarinho espanhol Cantava esta melodia E com o sotaque esta letra De sua autoria Sonhei que o fogo gelou Sonhei que a neve fervia E por soñar impossível Soñei que tu me querias Sonhei que o fogo gelou Sonhei que a neve ardia E por soñar impossível Soñei que tu me querias Eu não seja Eu não sei Eu não sei Eu não sei